Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você tá chegando agora, não se inscreveu ainda, eu já vou te pedir pra você dar o seu like e já ir se inscrevendo, porque esse apoio é muito importante pra mim. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo positivo sobre as coisas que eu gosto na Croácia. E, porque assim, nos últimos vídeos do canal eu só falava sobre algumas coisas negativas da Croácia, da viagem que eu fiz, mas agora eu quero fazer um vídeo positivo finalmente. E, gente, tem muitas coisas que eu gosto bastante. Na verdade, eu diria que eu mais gosto do que desgosto das coisas aqui. Claro que tem coisas que são diferentes e você às vezes estranha, não tá acostumado ou não gosta mesmo, porque é diferente do que você tá habituado, mas... Eu diria que na Croácia tem mais coisas que eu goste, tá? Gente, eu já vou começar o vídeo pra não ficar muito longo. E a primeira coisa que eu amo na Croácia é a segurança. É um país muito seguro. Muito seguro. Inclusive, quando eu assisto, assim, a notícia, eu costumo dizer pro meu marido que parece programa pra crianças, assim, que eu acho até inocente o noticiário, sabe? Não é que não exista crime, que não exista drogas, que não exista problemas ou pessoas problemáticas. Gente, existe tudo isso, acho que em todo lugar. Só que, assim, o que você tem que se atentar é ao índice, né? É a quantidade, né? E aqui isso não é, não é, assim, recorrente, tá? Não é recorrente. Inclusive, é um país, assim, muito seguro. Eu diria que em questão de crimes mesmo, homicídio, roubo, esse tipo de coisa, eu acho muito tranquilo. A gente vai pra academia, a gente deixa a nossa bicicleta do lado de fora. A gente não tranca, a gente vai no mercado, a gente não tranca a bicicleta. Na porta da academia, as pessoas que vão malhar, você tem que levar dois tênis, né? Um tênis você vai usar dentro e o outro tênis é o que você usa na rua, né? Eu gosto disso também, porque isso mantém a academia mais limpa. E o que que acontece? Todo mundo deixa o tênis do lado de fora, no banco. E algumas pessoas colocam dentro, mas mesmo assim... Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem, assim, muito tênis bom, Adidas, Nike, porque esse é mais um ponto também, porque aqui essas coisas, elas são mais acessíveis. Não é tão caro quanto você comprar Nike, Adidas no Brasil, que também nem é... Nem tem esse hype todo aqui, mas no Brasil é, se torna caro por conta da nossa impossibilidade de poder comprar esses produtos, assim, com facilidade, né? Mas aqui as pessoas deixam. Assim, tênis que, às vezes, não tem nenhum valor, assim, que a cara nem parece que é tão barato. As pessoas deixam, ninguém pega. Pode... Quando acontece um caso, assim, uma situação, essa situação, ela fica passando na televisão por vários dias. E as pessoas ficam chocadas, porque não é o comum. Inclusive, aqui na cidade de Ossiaque, que é onde eu tô vivendo atualmente, recentemente, tinha um grupo de jovens que estavam causando problemas na cidade. Eles estavam, assim, eram um grupo de jovens que estavam atacando as pessoas na rua, atacando. Isso não durou muitos dias, porque logo a polícia pegou, já prenderam, eles vão ter consequências graves por causa disso. E, assim, nem era que eles se juntavam pra assaltar ou matar o quê, mas eram, assim, jovens imprudentes, provavelmente já vieram de famílias problemáticas e já foram presos, vão ser julgados. E essa é uma coisa... Uma outra coisa boa também é sobre a lei, porque aqui a lei realmente é cumprida, né? Então, assim, é um país muito seguro. A gente sai de bicicleta tarde da noite, não tem nenhum problema. Eu voltava do meu trabalho de bicicleta, sozinha, andando, assim, numa pista. Não tem problema. É realmente muito tranquilo. Ah, uma outra coisa. Gente, eu gosto bastante da comida croata. Gosto bastante da comida croata. Tem algumas coisas, assim, alguns pratos que eu não me adaptei muito bem, mas não é, assim, tão diferente da comida brasileira, tá? Eles comem, assim, carnes, comem verduras, saladas, assim, quase como a gente no Brasil, né? Mas a maneira de preparar ela é um pouco diferente. Mas, assim, tem muitas coisas, assim, que podem ser semelhantes, né? Não tem coisas, assim, que você vai estranhar o cheiro. Então, eu gosto... o cheiro. Você vai estranhar o sabor. Mas eu gosto bastante da comida croata. Tem prato como chobanats. Eu não gosto muito desse especificamente, porque é uma das comidas típicas, assim, que eu não gosto muito, porque tem muita carne. Eu acho que meu estômago não digere isso muito bem, assim, eu acho muito pesado. Mas, assim, tirando isso, o resto, eu gosto... Gente, eu acho que eu gosto de tudo que eu como, assim, de comida salgada. Eu gosto bastante. Eles comem, assim, bastante carne, sabe? Salada, na época do verão, salada. Salada, verduras. Eu gosto bastante disso. Então, a comida croata é muito gostosa. Falando sobre as pessoas, os croatas, o je... Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre, assim, como é o jeitinho. Fazer uma comparação do jeitinho croata com o jeitinho brasileiro. E, assim, eu gosto bastante do jeito das pessoas aqui. Eu posso dizer que eu gosto de todo mundo, 100% da croata. Gente, é claro que não, pelo amor de Deus. Até porque existem personalidades. E não tem como você também pegar uma pessoa, tomar uma pessoa como base e dizer que todo mundo é igual e tal. Não é, não tô generalizando. Mas, assim, eu quero dizer, assim, que no geral, assim, no geral, as pessoas que eu tenho contato, que eu preciso ter contato, as pessoas que eu encontro na rua, eu gosto, assim, bastante do jeito, assim, eu me adaptei, assim, bem rápido ao jeito dos croatas. Que tem algumas diferenças, assim, com o jeito brasileiro. E eu vou dizer por quê. Gente, quando vocês conversam com eles, por exemplo, eles te olham nos olhos, sabe? Não é aquela coisa de que só prestam atenção em você quando você fala sobre um problema, uma fofoca, uma questão, assim, ruim na sua vida. Sobre qualquer assunto que vocês falam, eles entram numa conversa com você, sabe? E te dão atenção. Uma outra coisa, não interrompe enquanto você tá falando, sabe? Eu gosto bastante desse jeito. E, então, assim, você fala, ele te espera terminar de falar. E quando você termina de falar, ele fala também. E aí você também tem que, né, ser educado e falar depois. E, assim, eles entram numa conversa sobre isso, sobre esse assunto. E te dá muita atenção. Assim, eu confesso que no início eu fiquei assim, eu achei isso um pouco diferente. Porque você tá falando com a pessoa e a pessoa tá assim. A gente tem até um jeito de ficar assim. Né? Balançando a cabeça. Mas não, eles ficam assim. E, às vezes, eu ficava assim, pensando, meu Deus, é porque o meu inglês tá muito ruim? É por que será? Mas, depois, com o tempo, eu fui percebendo que essa é a maneira de eles darem atenção. Até porque eles, com eles mesmos, eles também são assim. Eles prestam atenção. Eles realmente entram numa conversa. Se importa com o que você tá falando. Dá atenção. E eu gosto bastante disso. E isso, assim, não é só porque o meu marido é assim. Não, gente, no meu trabalho. As pessoas que eu conheci aqui, a família do meu marido, os amigos deles. Então, assim, dá pra ver que é um jeito. Que é o jeito deles. E eu gosto disso. Gosto bastante. Uma outra coisa que eu gosto também nos croatas é assim. Que eles são muito... Eles não são sem noção. Claro que tem pessoas assim. Claro que tem pessoas, tem pessoas assim que, às vezes, invadem o espaço do outro e tal. Mas, isso não é algo que eu vejo assim, vamos dizer, recorrente, sabe? Enfim, tem todo tipo de gente em todo lugar. Mas, eles assim, se eles estão no ônibus, eles falam baixo. Se... Eles são educados. Por exemplo, você não vai ouvir um vizinho ouvindo o som muito alto, daquele jeito que fica entrando na sua casa e fica quase insuportado. Vocês não vão ouvir som até tarde da noite. Se o ônibus para e tem muitas pessoas no ponto de ônibus, eles não vão correr ao ponto de te atropelar pra, assim, pra subirem no ônibus. Numa fila, por exemplo, eles não vão ficar em cima de você, quase te empurrando. Então, assim, eles respeitam muito esse limite, sabe? Esse limite. Algumas pessoas podem julgar isso como, assim, uma frieza ou um jeito, assim, não sei, que não se importa com o outro. Mas, eu não vejo desse jeito, gente. Eu acho que, realmente, eles têm, assim, muita noção um do outro, sabe? No trânsito, por exemplo, eu acho o trânsito muito tranquilo. Pode acontecer algumas situações, especialmente, eu fui pra Zagreb e eu achei, assim, um pouco o trânsito de Zagreb um pouco violento, assim, às vezes, né? Então, isso pode ser também uma condição da cidade que eu tô vivendo, tá? Mas, falando sobre a minha experiência pessoal, assim, eu gosto bastante do jeito dos croatas, assim, o jeito como eles lidam com os outros. Então, você não vai ver pessoas gritando. Se você sobe no ônibus e você vai pra algum lugar e tem uma pessoa perto de você, sentada perto de você, essa pessoa não vai puxar assunto. Especialmente se você tiver com fone de ouvido, sabe? Então, eles respeitam muito o espaço. Assim, eu gosto bastante disso. Tem uma outra coisa que são sobre os bares croatas. Gente, me fala se você não já passou raiva algum dia porque você só queria sentar num bar pra tomar algo, assim, esperar um pouco e conversar. E você tava quase sendo obrigada a consumir, senão você não tem o direito de estar ali, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Mas, o que que acontece? Aqui não tem esse problema porque, gente, os croatas, eles amam ficar no bar, assim, muitas horas. Então, às vezes, uma pessoa que vai com um amigo sentar pra tomar um café, esse café vai demorar uma hora, né? Eles vão ficar uma hora sentados fumando e tomando esse café. E isso vai demorar bastante. Então, assim, as cadeiras, as mesas, tudo já é confortável pra você se aconchegar. Ninguém vai ficar olhando pra você ou perguntando se você vai consumir algo porque isso já é uma coisa normal do costume deles. Eles vão sentar, vão relaxar e eles conversam, gente. Eles amam conversar, eles conversam bastante. Então, isso não é um problema. Então, eu gosto muito de ir nos bares aqui. Uma outra coisa são as bicicletas, gente. Aqui em Ossiak, a cidade é inteira pavimentada. Então, você pode ir pra qualquer lugar de bicicleta. As pessoas também são, assim, muito educadas nas ruas, né? Com suas próprias bicicletas. Claro que pode acontecer alguns deslizes. Isso não é, né? Não é uma regra. Mas acontece. Mas, assim, no geral é muito tranquilo e muito seguro também pra você sair com sua bicicleta, ir pra qualquer lugar, a qualquer horário. E você pode ir, literalmente, pra qualquer lugar dentro da cidade de bicicleta. Então, eu gosto bastante dessa facilidade. Gente, uma outra coisa, assim, que eu realmente gosto bastante na Croácia, que é que os pedidos chegam bem rápido. Mas, assim, muito rápido mesmo. Questão de dois, três dias. Quando você pede algo na internet, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu queria comprar uma progressiva. E, assim, a raiz do meu cabelo já tava dando cinco dedos. E eu comprei essa progressiva. Eu falava, ai, mas eu acho que isso vai demorar, isso vai demorar. Aí meu marido falava, como assim demorar? Demorar quanto? Eu falei, tipo, 20 dias, 28 dias. Ele, o quê? Não. Então, eu realmente, essa escova chegou em três dias. Tá? Isso... Se tá vindo de fora, né? De um outro país, da União Europeia, talvez seja um pouco diferente. Eu ainda não testei. Porque, enfim, um outro país, a logística provavelmente vai ser um pouco diferente, claro. Mas, eu não acho que iria demorar tanto como pra você receber alguma coisa no Brasil. Se você tá na Bahia, você pede São Paulo. Eu, pelo menos, esperava por 28 dias. Pelo menos. Mas, assim, também, né, gente? O Brasil é bem grande. Digamos, a Croácia tem só o tamanho de Pernambuco. É, Liba? A Croácia tem o tamanho de Pernambuco? Paraíba. Ah, a Croácia tem o tamanho da Paraíba. Então, isso facilita a logística, né? Então, não vamos comparar. Mas, assim, eu gosto bastante desse serviço de entrega. É bem rapidinho. Gente, uma outra coisa que eu gosto é que... Eles falam inglês. O idioma Croácia é um idioma muito difícil. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso pra mostrar pra vocês, brasileiros, falantes de português, que costumam dizer que português é um dos idiomas mais difíceis. Gente, o idioma Croácia nem tá entre os idiomas mais difíceis do mundo, tá? Só pra vocês saberem. Mas, assim, em comparação com o português, é um idioma que eu considero muito, muito difícil. Gente, eu considero não. É mesmo. Eu vou mostrar isso num vídeo. E... Só que tem a vantagem de que as pessoas aqui falam inglês. Pessoas, assim, muito mais velhas. Mais velhas, assim, a partir, eu diria, de 50, 60 anos, 70. Essas pessoas, elas não... Geralmente, elas não falam inglês. Mas os mais jovens, eles falam inglês. Então, é possível até pessoas mais velhas tentarem se comunicar com você em inglês. E vocês vão conseguir se entender fazendo uma mistura de inglês e croata. Vocês conseguem entender. Porque essa situação já aconteceu... Já aconteceu e acontece comigo. Então, assim... Eles se esforçam, sabe? Pra se comunicar com vocês. Eles não são assim do tipo também que... Se não é croata, se não fala croata, a gente não... A gente vai quase te ignorar. Não são assim. Então, assim... Eu gosto muito, assim, dessa atenção de, às vezes, até, assim, as pessoas mais velhas que não falam inglês se esforçam pra eu entender. E eu também, claro, faço a minha parte com tudo que eu sei em croata pra facilitar a comunicação. E... Os jovens... A maioria fala inglês. A maioria fala inglês. Gente, no Brasil, eu diria que a porcentagem de pessoas que realmente falam inglês é bem... É bem baixa em comparação com a Croácia, claro. Porque aqui eles têm, assim, o inglês de base mesmo na escola. Eles precisam. Isso é quase uma obrigação. Isso é como falar... Eu bebo água, né? A pessoa tem que saber o inglês. Especialmente essas gerações mais novas. Então, isso é bem normal. Se você fala inglês, você não vai ter dificuldade pra se comunicar aqui na Croácia. Acho isso bem bom. Com positivo. Gente, uma outra coisa que eu gosto na Croácia é o seguinte. Aqui, quando você viaja... Você vai viajar, assim, de carro, de trem ou de ônibus pra uma cidade vizinha, alguma coisa. A internet, ela continua funcionando. Então, assim, às vezes a viagem, ela pode ser um pouco... Longa, demorada ou chata mesmo. E você quer fazer algo, né? Na internet, assistir um vídeo, ouvir música, esse tipo de coisa. E eu gosto bastante disso. Porque quando a gente viaja pra Zagre, por exemplo, a gente vai de trem. Demora cinco horas, né? O trem demora porque ele para em cada cidade. E aí, esse fato de você ter a internet, você poder assistir vídeo, ouvir música, fazer, sei lá, qualquer coisa. Isso é, assim, um ponto positivo e confortável, né? Porque dá pra você matar um pouco o tédio. Então, aqui, eu amo esse fato que a internet funciona em qualquer lugar. E uma outra coisa, mais uma coisa. E a última coisa que eu amo na Croácia, gente, é... São os produtos industrializados. Sim, talvez você esteja surpreso de eu estar falando isso. Porque, né? Produtos industrializados, cheios de conservantes, cheios de coisas. Não faz bem a saúde. Mas, gente, aqui é um pouco diferente, tá? Os produtos aqui têm uma qualidade absurda. Tem uma qualidade muito boa. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, assim, um pouco... Um pouco chocada até. Porque eu achava que, na verdade, era o contrário, né? Que eu tava comendo certo a vida inteira. E quando eu vi certas coisas na primeira vez, eu achei que isso era o que tava errado. Mas, não. Os produtos deles, inclusive, se você abre um milho verde. E você deixa isso esperando usar daqui a oito dias. Não faça isso, porque você vai perder o seu milho. Logo você abre e usa logo em dois, três dias ou de uma vez. Ou você vai perder o restante disso. Porque, olha, eu acredito... Eu não fiz nenhuma pesquisa ainda, mas, assim, analisando mesmo. Pela minha análise, eu acho que é porque eles devem ter, assim, muito mais regras e controle, assim, Que seja voltado, realmente, pra saúde da população. Então, muitos produtos nem são croatas, na verdade. São de outros países da União Europeia e de outros países de fora também. E, assim, gente, a qualidade é... Eu quero dizer, assim, sobre o molho de tomate, a qualidade é bem diferente. Biscoito, chocolate, tudo. Assim, a farinha, eu acho tudo diferente. Eu acho, realmente, tudo diferente. Eu acho que no Brasil, pra você ter acesso a esse tipo de qualidade, você tem que ir numa delicatesse. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu... Quando eu ia, assim, nos mercados, eu tinha uma sensação que eu tava entrando numa delicatesse, sabe? Assim, coisa assim, pra gente, assim, de classe média, gente rica. Mas, não, isso é bem normal aqui, é bem natural. Os produtos têm mais qualidade. E esse fato de estragar rápido, eu acredito que seja porque tem menos conservante, tá? Até... A carne de porco, por exemplo, ela tem um sabor diferente. Eu não comia carne de porco com muita frequência no Brasil. Eu gosto, mas a carne de porco, pra mim, ela tinha, assim, um ranço. Sabe, aquele ranço, assim, que você sabe... Talvez seja só cultural mesmo, essa coisa de você evitar a carne de porco. Mas... Ou por causa daquela lenda... Lenda não, aquela... Aquela coisa que pode acontecer, né? Se a carne de porco não for bem tratada. Aquela... Aquele parasita que vai no cérebro e tal. E talvez as pessoas tenham bastante preconceito com isso. Mas aqui, a carne de porco, ela é bem tratada. Inclusive, depois que a Croácia entrou na União Europeia... Antes disso, muitas famílias tinham porcos, assim, em casa, de jeito doméstico. E depois, as famílias decidiram ir acabando com isso. Porque eles tinham que se submeter às regras mais rigorosas da União Europeia. Para poder criar esses porcos. E aí, muitas famílias achavam melhor desistir disso, né? E... Realmente, a carne de porco aqui tem um sabor bem diferente. E eu como, assim... Se fosse fechar os olhos, você vai achar que você está comendo carne de boi. E assim, é realmente ótima. Então, é isso, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma coisa que você queira acrescentar, queira perguntar, queira dizer não, você está errada, por favor, deixa aqui nos comentários. A opinião de vocês é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo. E é isso, até a próxima.